Claro que tem! Prova! Quem é? Ah, Regina! Vamos lá, amores! Estão dedurando os professores aí, né? Eles estão falando mal das provas, amores. Ih, eu tirei, né? Estava apresentando... Vou botar de novo. Você recebeu a foto de Bruna? Eu virei um meme e eu aceitei ser um meme. Pronto, chega! Vamos lá, amores! Eu não consegui escolher a cor do meu teletâmetro, então coloquei todos. Peraí, tem que botar o nome também, né, Bruna? Senão não faz sentido. Ah, isso demais, Carol! Vamos lá continuar, porque essa aula passa rapidinho por conta desse recreio no meio. Não, agora mudou, agora mudou o estilo. Graças a menos mal, né? Agora é pagode. Fundo musical. Eu sei que vocês começam, que vocês ficam ansiosos. Ah, mas é bom, vocês podem fazer no final de semana. Ah, mas vai ter aula vaga, vocês saem às 11h10? Ah, é, às 11h10. Que horas? Professora, gostaria de compartilhar com a gente o que fez tanto conversão aí? A gente está falando sobre a prova, sobre fazer a prova. Ah, então esquece, esquece. Vai lá, Laura. Não vou fazer a prova, Carol. Esquece, esquece. Esquece, esquece. Não quero saber. Ah, sim. Ah, vocês preferem assim? Eu não prefiro. Continuar na escola. Eu prefiro a escola em edição, mas para hoje, mas para hoje. Sério? Também, tia, concordo. Mas a prova é individual, galera. Laura. Sei, eu entendi. Se fosse um trabalho. Não tem como burlar o sistema com provas. Verdade. Mas vocês saem meio de 50 todos os dias? Não, não faço. Só um dia. Na Gabi pedindo like. Ok. Vamos lá. Quem está na número 3 já? Eu estou na 2. Está na 3 já, Pedro? Vamos lá, tem gente atrasada. Mentira que o Pedro está na 3. Pedro está na número 3, não está, Pedro? Está nada. Ele está mentindo para mim. Está rindo. Bom dia, professora Pamela. Oi, bom dia. Posso dar um recado a eles rapidinho? Sim, claro. Galera, a partir de segunda-feira, nós iniciaremos no novo link. Eu vou colocar aqui todos os e-mails que me foram enviados, que eu já cadastrei no novo link. E quem faltar tem que me mandar hoje urgentemente, tá bom? Vou colocar no chat aqui. Pamela. Oi, Yasmin. O Daniel pediu para aceitarem ele. Acho que está fazendo pedido para entrar aqui. É o Caninho e o Império Buu. Não está aparecendo aqui para mim, não. Para aceitar, não. Ele estava, né? Eu vi que ele estava na primeira aula. Professora, vai cair arte na prova? Vai. Vai. O vocabuláriozinho que a gente aprendeu, é painting, masterpiece, essas palavrinhas que nós aprendemos. Ah, tá. Eu achei que era só um exemplo. Não, não vai ser... Não é arte, arte, né? A matéria em si. Tá, obrigada. Mas é o vocabulário referente. Galera, bora. Também, né? Sorry, sorry, sorry. Pronto. Culpa é minha. Culpa é minha. Desculpa, hein? Que barulho é esse? Acho que tem alguém assistindo televisão. É o pessoal conversando lá, só. Tá. Meu Deus. Meu Deus, hein? Tem alguém no número 2 ainda? Tchê, peraí. Ai. Mi. Quem falou ai? Mi. Ai, é mi. Eu fico me confundindo. Sou eu. Impressão. E o Pedro tá falando sobre mi hoje na sala? Oi? Falou. Ele falou. Falou que tá com fome. Ah, tá. Que eu ouvi o cara falando. Meu Deus, querido turobom. Bruna. Bruna Teletubbies com ouvido bom. Teletubbies. Eu falei pra ela. Pra sua informação, o sobrenome é Bruna Destruidora de Micro-ondas Teletubbies, querido. Tá bom? Eu falei pra ela mudar pra Bruna Teletubbies, que é bem melhor. Não, aí é demais, Carol. Coloca aí na atividade, hein? Pelo amor de Deus. Eu falei pra ela. Estou no meio desses memes. Que é fictício, né? Ouviu, Lauren? Fez. Vamos lá. Quem tá no número dois? Vou descer a tela. Estão falando muito. Eu, tia. Pana. Pana. Ana Carolina. Ouvi, Bruna. É, você pode avisar a Gilbert que eu acho que a Evelyn falou que ela mudou de e-mail e o e-mail dela não tá aparecendo. Como que eu faço? Ok, ok. Já ouvi aqui. Vou pegar no chat. É, professor. Copiar em inglês é muito difícil. Não, é porque é falta de... Tem muito Y, professor. Tem muito Y, tem muita letra, tem qualquer... Eu acho que as contas de matemática de França tem menos Y do que isso daí. O professor. Oi. Vamos. Fala, Leonardo. Eu falo de quem você quer falar. Eu, hein. Ah, tá. Você assiste só filme em inglês ou você vai só assistir filme em português? Assisto dublado também. Depende. Quando eu assisto sozinha, eu assisto legendado. Mas o meu marido não gosta de assistir filme legendado, não. Ah, tá. Muito caro, mãe. Antigamente, hoje em dia é muito difícil. No inglês, a gente utiliza muito W, né? No português, ele nem é muito utilizado. Y também. K também, esse negócio aí. Qual é a opção no fim? A opção? É. Então, alguns cinemas, sim. Mas é muito raro hoje em dia você ver. Porque não tem muita procura, né? Então... Mas antigamente sempre tinha. Hoje em dia quase não vejo. Eu lembro que eu assisti... O quê? O quê? O filme é mundo? No cinema. Eu assisti X-Men. Olha só, hein. Muito velho. Oxe. Metade dos filmes legendados. Legendado. Eu prefiro inglês. No cinema. É, no cinema. É porque hoje em dia ninguém liga muito pra dublagem, sabe? Pra legenda, né? O pessoal prefere dublado. É. Eu prefiro legenda. Eu fico lendo. Eu prefiro dublado porque às vezes eu fico com sono. Eu prefiro legenda. Porque eu fico lendo. Fico mais lendo do que ver o próprio filme. Não, engraçado é quando a cena de luta tem legenda. Tipo, ou você presta atenção na luta ou na legenda. Não dá pra ver os dois. Pamela. Oi. Você tem vontade de viajar pra fora? Por exemplo, Estados Unidos? Com certeza. Eu tenho vontade. Mas você tem vontade de viajar lá pra experimentar coisas novas? Pra conhecer o lugar? O quê, por exemplo? Se eu tenho vontade de... Ah, pra conhecer. Pra poder praticar mais idioma. Eu tenho vontade de viajar pra lá. Porque os meus vídeos são muito estranhos lá. Pra onde? Estados Unidos. Ah, eu também. Eu tenho vontade de conhecer, assim, o Central Park, Times Square. Eu já vi muito o Central Park lá. Se você for padinho, me leva. Entendeu? Ah, pode deixar. Com certeza. Eu já vi muitos vídeos da Central Park e ele é muito lindo. As árvores estão no inverno. Fica lindo, é verdade. Eu também tenho vontade de conhecer. É. Muito bem, Lívia. Professora em Las Vegas. Seria divertido, né? Ai, seria, né? Ai, gente. Londres. Mas o senhor aqui fala que é quente. É. É, fala que é quente. Acho que eu só tenho vontade de viajar pra pessoa comer neve mesmo. Olha só, deixa eu falar uma coisa, galera. Não, mas no Brasil é nova. Presta atenção. Vocês... O Gilbert tinha colocado aqui... Sim. O negócio aqui no chat, né? Do e-mail de vocês. Ficou lá em cima que vocês estão falando aberto, ó. Depois vocês... Vocês dão uma olhadinha aí pra... Eu já olhei o meu e chegou. Ah, então tá bom, ó. O seu tá aqui? É porque você já tinha mandado pra ele. Tem mais alguém aqui que não tá? Não tá aqui, Laura? É porque Laura... Ela tava na presencial. No dia, eu acho. É porque você tá na presencial. Mas depois você... Você fala com ele ali no... Anota no papel e dá a ele. É, anota no papelzinho e dá a ele ali na... Professora, a Lorena tá perguntando que horas a secretaria fecha. Eu acho que é até 5 horas, mas é... Pra pegar as provas, é ali no pátio que pega. Isso. As provas é no pátio. Lembra que o Gil falou no início da aula aqui? Sim. Acho que é até 5 horas da tarde. Ou 6. Eu realmente não sei o horário. É até 5 horas. É até 5? Eu acho que é até 5 e meia, porque tem um turno da tarde pra sair. Isso. Posso descer um pouquinho aqui pra vocês terminarem de copiar? Vocês não estão mais no 2, né? Rapidinho. Pera aí, rapidinho. Quem tá no 2 ainda? Não é possível. Eu tô no comparativo. Eu tô no comparativo e super ruim. Tive adjetivos. Não acredito, Eduardo. Eu também tô no 2. É que a segunda, que a segunda, o segundo parênteses é meio longo. Aí fica um pouco. A secretaria fica aberta das 8 às 5. O Gilberto botou agora no chat. Ah, viu? 5 horas mesmo. O Leonardo falou das 8 às 7. Eu falei das 8 às 5. Eu entendi, das 7. Tem um cara com um martelo aqui e se mexendo o saco, mano. Dá pra ouvir. É, por que a gente escolhe fazer obra justa nesse horário, caramba? Vamos lá, galera. Foca aí na atividade. Não falando muito hoje. Então tá garelando demais. Poxa, o número 2 tá muito colada. Tá colada demais? Tá vendo? É porque essa aula chama a atenção de todos nós. Deixa eu separar aqui um pouquinho. Não é não, que vocês gostam de falar mesmo. Mas a gente fala mais daquilo que das outras aulas, não é? Professora, tem uma foto que não interage com pessoas. É melhor assim? É a senhora, professora. Aquela foto ali no canto? Não tô entendendo nada. Aquela foto ali no canto é você. Foi, Jo. É o que, Pedro? Sou eu. Tão perguntando pra já fazer meme. Adivinha quem vai ser a nova figurinha? Mentira. Provavelmente você. Eu não tô dando ideia, tá bom? Quem tá na 2 ainda? Me. Vamos lá, então. Então. Ah, não, Angelina. Por quê? Ah, não. Gente, meu Deus do céu. Bruna hoje tá que tá, hein, Bruna. É porque agora eu virei um meme. Eba! Sério, eu posso tirar pra você? Pô, meu. Aqui no ano passado, Bruna era quietinha. Quietinha. Eu era quietinha. Não falava por ninguém. Tá falando pra gente dele. Agora eu tenho isso. Eles estão falando já terminado. Eu virei meio por causa do Sonic, do Teletubbies, do Micro Ondas e agora por causa do Chuveiro. Silêncio. Agora é a mulher da campainha. Tá muito coladinha também ou tá dando pra ver direitinho? Como assim, coladinha? Coladinha, tá muito junto. Tá muito junto. E eu tava na Tio, né, Tia? Eu tava no último parênteses da Tio. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, termina aí rapidinho. Eu era quietinha também no passado. Deixa eu ver se eu consigo separar. Quietinha, era o mais que tava. Ai, melhorou, não melhorou? Mais ou menos. Ele falava mais que todo mundo. Eu tava no passado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quem falou que estava na última do número 2? Foi? Eu, Ana Carolina. Acabou, Ana Carolina? Acabou, Ana Carolina. Estou ali em Drowing as Professions of Hobby. Fala. Acabei. Foi? Ok. Descei aqui um pouquinho só para dar para o pessoal copiar mais. Fui demais, espera aí. Você vai separar três? Separei já. Está juntinho demais ainda? Tá bom, para mim, tá. Mas eu não sei. É melhor sim. Professora, fala o que o nosso... Melhorou bastante. É a língua mais difícil, só que, tipo, tem russo aí. Qual é a mais difícil? Olha, para mim é russo, porque eu não sei. É, porque falam que a nossa é mais difícil por causa de acento, conjugação. Eu acho que é o russo que é mais difícil. Eu não sei. É porque o nosso tem pretérito perfeito, pretérito mais passado, indicativo, negócio, negócio. Mais perfeito, né? É muito parecido, só que é muito diferente. Eu acho que a língua mais difícil é coreana, japonês e chinês, que é tudo igual. Ah, não é tão igual assim. A letra escrita é diferente. Ah, tá. Muito pouco, mas... Peraí, é muito difícil de fazer. Zebra, por exemplo. Ah, tá. Mas usa sim. Carora, o Daniel, estão pedindo para ser aceito. Carora, o Daniel, estão pedindo para ser aceito. Gente, não está aparecendo ninguém aqui para eu aceitar. Não está aparecendo ninguém. Não está aparecendo ninguém. Só está aparecendo aqui que a Yasmin levantou a mão. Para quê, Yasmin? Para nada, não esqueci a minha mão levantada. Obrigada. Pior é que é verdade, Leonardo. Leonardo, para e fala besteira. Que não é nada difícil de confundir, tá? Eles não são iguais. Não me erve a mal, mas eles são parecidos sim. Não, não é. Eu achava isso que eu conheço. É por causa dos cabelos, porque eles não tem uma coisa de cabelo fixa. A professora tá na aula, vocês não tem respeito, não. Pelo amor de Deus. Tá bom. É, gente, pô. A gente precisa corrigir esse exercício ainda. Só tá até o número 4, tem pouquinha coisa. Vocês ainda estão copiando. Estão falando demais. Pouquinha, porque cada um é grande, né, professora? Cada questão é enorme. Ah, mas mesmo assim... Se você tivesse perdido menos do seu tempo falando, você já teria terminado. Ah, mas mesmo assim, você já teria terminado. Põe, mas mesmo assim, você já teria terminado. Tchau. 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 Posso descer? Pessoal do online. Tem alguém já no 4? Eu não. Não? Descer aqui. Até a letra B. Pode? Eu estou na letra B. Está na letra B do 3? Não, é porque desceu. Ah, tá. Tchau. 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 Música. Tchau. Menos, Pedro. Pelo amor de Deus. Já estamos ouvindo, já. Posso mais um pouquinho? Mas também não vai adiantar, porque a outra parte está lá embaixo, tem que descer bastante para poder... Quem ainda está na número 3? Alguém aqui da sala? Não, né? A pessoa já terminou. Ana Carolina. Está onde, Ana Carolina? Qual letra? Também estou. Lívia, falou? Eu também estou. Isso. Eu estou na AD. Gente, mas eles não sossegam. Estão lá, falando no chat. Meu Deus. O tempo que vocês estão... Olha só, por isso que você está atrasada, porque você está falando no chat, ao invés de copiar. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Já são 5 para as 11. Eu vou corrigir... Vou corrigir até a letra C do número 4, que é o que está aparecendo para vocês. Eu preciso corrigir antes da semana que vem ainda. Antes da... Para vocês... Pois é. Está vendo, Pedro? Ninguém colabora. E você está passando por quê? Não, porque eu queria... Ah, o quê? Aham. Sim? Sim. E você está passando por quê? Fizeram? Fizeram? Não. Por quê? Pode fazer. Enquanto os colegas copiam. Opa, você vai botar a correção depois na plataforma? Vou fazer aqui agora. Junto com vocês. Quando for 11 horas eu vou começar a corrigir. Opa, meu. Ninguém quer flecha para copiar até a letra C do número 4 em 3 minutos. Ah, é assim. Mas já era para ter copiado porque tem gente que já acabou. Mas por que que não acabou? Olha lá, olha o chat. Cheio de mensagem. Próxima aula eu vou pedir para o Gil desabilitar esse negócio. Eu estou na AG, eu quase acabo na AG. Tchau. 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 Se quiser baixar para o 4 por mim pode ir? Pode? Não, eu não vou passar mais do 4 não. Vou corrigir, tá? Porque se vocês forem copiar o resto não vai dar tempo. Eu vou corrigir porque tem 3 exemplos aí. E semana que vem a gente faz os outros. Na número 4 é para usar o grau comparativo e o superlativo? Isso. Está misturado. Aí você vai ver qual vai ser o grau que você vai utilizar. Se vai ser o comparativo ou se vai ser o superlativo. Vamos lá? Vou subir aqui rapidinho. Depois quem não terminou copia quando eu descer de novo a tela, tá? Espera um segundo que qualquer coisa eu tire um print. Então tira um print aí para eu poder subir. Espera aí então. Superando. Só tem essas três letrinhas. Todo mundo já está na 4? Mesmo que não tenha terminado de copiar. Tirei. Então, que aí eu vou subir e vocês vão acompanhando a correção. Aí quando eu descer de novo vocês terminam de copiar. Quando eu for corrigindo. Vamos lá então. Número 1. No número 1. Como eu falei para vocês. Eu vou mostrar a figura. E vocês vão escrever. Né? O que que... Vai ter que estudar, meu amor. Não é? Vamos lá. Letra A. Is a girl. Pelo que vocês estão vendo aí. What is she wearing? Como que a gente inicia a frase? Vai ser sempre a mesma coisa, né? Só vai mudar o pronômico. Se for um menino, vai ser his. Eduardo. Guarda isso. Se for uma menina, vai ser x. Então, vai ser x. She is wearing, o verbo. O verbo. She is. Isso. O que significa wearing? Usando. She is wearing. Ela está usando. Isso. What is she wearing? Camisa de manga, t-shirt. T-shirt. She is wearing a... Purple t-shirt. A t-shirt. Preciso escrever a flor. Preciso escrever o... A cor. A cor. Não necessariamente. Só se você quiser. E você coloca a purple t-shirt. Mas se não colocar a cor, não tem problema, não. She is wearing a purple t-shirt. Mais o quê? O que é isso azul que ela está usando? A saia. A blue... Dress. Não. Dress é vestido, eu acho. Skirt. Todo mundo esquece a saia sempre. She is wearing a purple t-shirt. A blue skirt. O que é isso que ela está usando? Uma perna, meia calça? Isso é uma... É tipo uma meia, né? Uma meia calça. A gente chama de ties. Assim. Só conferir aqui. Tem um tempo que eu não esqueço. Escrevo essa palavra. Às vezes eu fico perdida. Você não sabe todas as palavras em inglês no mundo. Pois é. Às vezes eu fico e escrevo errado. Deixa eu confirmar. Melhor confirmar. É isso mesmo. Está certo. Meia calça. Ties e... Aí eu fiquei na dúvida se é um sapato, tênis ou uma sapatilha. Então, eu acho que é um tênis, né? É. Então, sneakers. Exatamente. Sneakers. Ela está usando meia, não é? Está usando meia também. Eu não coloquei aqui. Espera aí. She is wearing a purple t-shirt, a blue skirt, ties, socks. A gente não colocou que ela está usando socks. Deixa eu botar aqui. Socks são meias. Vírgula. And sneakers. Essa aqui é a letra A. Primeira menininha. Vou botar assim para... Se eu quiser trazer a prova um dia para a escola, para a gente lá? Se você puder, você pode enxergar. Sexta-feira que vem. Qualquer coisa sexta-feira que vem eu faço isso, entendeu? Com vocês. Então, she is wearing a purple t-shirt, a blue skirt, ties, socks, and sneakers. Ok? B. The second picture. What is he wearing? Aí não vai ser mais... She is. Vai ser he is wearing... Hã? He is... Como é gorro em inglês mesmo? Scarf. Tá, ele está usando um scarf blue. Ou blue scarf, eu não lembro. Não. Scarf. Não, perdão. É hat. Ah, tá. A blue hat. Blue hat. Uhum. Vígula. Como é que é a cachecol? É scarf. Scarf. A blue scarf. Como assim? Porque não é ele e ela. Não, não. Então, ele e ela. A gente vai falar sobre o outro, porque daqui a pouco vai mostrar duas pessoas, tem. You. I. Eu estou vendo que eu não conheço. Ah, não tem. Tem o it. Mas eu não... Entendeu? Não tem. Em português também não tem. Tem. Qual? Em português. Qual? Ah, mas não é uma coisa gramaticalmente que a gente utiliza. Não está nos livros didáticos ainda. Então, ele está usando a blue hat, a blue scarf, a coat, né? Casaco, né? Casaco. E isso que ele está usando na mão é o quê? Luva. Que eu esqueci ou não? Como eu posso dizer? Gloves. Alguma coisa com G. Gloves. Exatamente. Eu só sei disso porque eu jogo um Get Your Life. Só isso. Que ótimo, mas sabe. Gloves. Pants. Né? Que é a calça que ele está usando. Calça? É, ele está de calça. Só que ele está de... Pants. Bota. Boots. Boots. Exatamente. Pera aí, deu uma bota para ter que fosse a continuação da calça dele. Não, é uma bota. A calça dele é azul. É uma calça. Aí tem a botinha ali. Sabe essas botinhas que tem um negocinho... Um jocudo? Na borda, então. É tipo essa. Ah, tá. Eu achei que era uma meia aqui, viu? Ela é lá em cima. É. O que ela está usando? Ela está usando a calça. Ela está usando a calça. Ela está usando a calça. Isso é a jaqueta, né? Sim. Jaquete. Wearing dress. Jaquete. Blue jacket. Blue jacket. And blue flip-flops. Flip-flops. Não é flip-flops. É, não é de dedo. Parece uma pantufa. Não parece? Não parece. Eu não entendo muito de moda, não. Qual é o nome daquele sapato? Eu não sei como é que é. Vou ver se tem aqui. Aquele sapato que está na moda agora, que é feminino, que só tem a frente mesmo. Qual é aquele chinelo esquisito? Não, não. A frente é fechada. A frente é fechada. Crops. Crops. Ah, vamos botar shoes, né? No geral, a gente bota shoes. Shoes é o quê? Sapato. Ela está usando o sapato. Na dúvida, se coloca o sapato. A gente bota o geral. Não, não é. So, she's wearing... Mas, exemplo. Exemplo. Se tiver uma bonequinha dessa na prova e eu não souber, se não der para ver se é um tênis, um chinelo... Botar shoes. Eu posso botar um sapato, um sapato normal. Que é shoes. Sim, sim, ok. Entendeu? Pode. A bolsa. Como fala bolsa? A bolsa. A bolsa. É. Backpack. É bag é tipo shoes. É no geral, sabe? Bolsa. Como é que vocês... Como é que vocês... Ah, sei, sei. Sabe que eu não sabia disso não, Laura? Acessório de cabelo... Como é que é o nome, professora? Da bolsa. Bag. Vou botar aqui, ó. She's wearing a dress. A blue jacket. Vou acrescentar aqui. A bag. And shoes. And shoes. Acessório de cabelo não conta não, né, professora? Não. Não, é que... Ah, tá. Porque se tiver uma bonequinha com um laço no cabelo... Não, não precisa. É só a roupa mesmo. O que vocês aprenderam que tá no livro, tá? É o que tá no livro. Tá bom, obrigada. And D. Letter D. Vamos lá, o último. É o último mesmo. Tô, falta um minuto pra acabar. Já, já, o sinal já tocou. What is she wearing? Como é macacão em inglês? Hum, macacão. Vamos lá. Esse aí tem no livro, mas é lá... Lá no finalzinho. She's wearing overhauls. Não deveria botar a blusa? Não, porque às vezes é macaquinho, macacão, jardineira. É. Alguém falou alguma coisa aí que eu não ouvi. Não deveria colocar a primeira blusa, depois o macacão? A blusinha? Ok, peraí. Ela é amarela, né? She's wearing... Ih, eu não botei o wearing, não. She's wearing a blouse. Overhauls and sneakers. E aquele levo que na cabeça não conta, né? Não. Ah, tá. Vou botar aqui pra vocês saberem que é a resposta. O sinal tocou. Né? Eu não consegui corrigir, porque vocês ficaram falando no chat tanto, tanto, que não copiaram. Um exercício desse. Pouquinho. Agora, deixa eu só explicar uma coisa. Vou fechar aqui a imagem. O número 2 é fácil, porque o número 2 é vocabulário. Então, né? É. Na sexta-feira que vem eu vou corrigir, né? Até porque a nossa prova no calendário está pra sexta-feira que vem mesmo. Então, dá pra vocês tirarem as dúvidas ainda. Vocês só precisam entregar dia 14. A gente tira algumas dúvidas no primeiro tempo. No segundo tempo, eu inicio o capítulo 3 de terceiro bimestre. Segundo bimestre. Âmelo. Oi? O que vai cair na prova pra gente estudar? Então, vai cair esse vocabulário que a gente acabou de fazer da número 1. Esse conteúdo aí mesmo da revisão, tá? Vai cair esse aqui também de artist, masterpiece, painting, sculpture, né? Pra você definir o que é cada coisa. A revisão toda, né? É pastoral e revisão toda. E o grau comparativo e superlativo. Então, é pastoral e revisão toda. Só revisão. No número 3, preste atenção. Ele está falando assim, bem da estrutura do grau comparativo e superlativo. Então, você vai marcar T, né? Que é T de verdadeiro. Opa. Ou F de false, ok? Você vai ler com bastante atenção, vai ver, né? To compare. Por que que no inglês muda o V por T no verdadeiro? Hã? Por que que muda? Porque em inglês verdadeiro... Porque em inglês verdadeiro é true. Ah, tá. Então, começa com a letra T, né? Em português verdadeiro, começa com V. Porque então, o número 3, ele é bem importante. Porque está falando assim, das regrinhas mesmo do grau comparativo e superlativo que a gente já estudou. E o número 4... My God! No número 4, eu passei só até a letra C, né? Semana que vem, como a gente termina de copiar e faz. Que aí vocês vão ter que analisar a frase e ver se é grau comparativo ou grau superlativo que vocês vão ter que utilizar. Então, homework é esse dever, né? Homework, exatamente. Number 2, 3 and 4. Ok? Ok. Oi. Bye significa tchau. O que significa good bye? Tchau, adeus. Tchau. Aconte. Entendeu? Tchau. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye, guys. See you next class. Boi boi. Bruna. Have a great weekend. Bom fim de semana. Tchau. Boas prov...